Saudações, mais uma vez, Geeks e Nerds, entredados e interácticos do Sr. Ricardo Finkins, que é o J.P.S.20 e aqui vai falar que também teve um quarto de risco do J.P.K. O livro foi inspirado em campanhas medíocas do RPG e ele fala exatamente do quê? Ele vai falar de sumiços e desaparecimentos dentro de uma pequena comunidade e ele sabe exatamente como essas pessoas sobrem, porque não vai ter de volta a ser testemunhas que nada. Até o momento em que um grupo de pessoas chega pra tentar ajudar. Eles entendem o problema, resolvem a enigra a ser real, só que aí está, nesse instante, eles são sequestrados por pessoas da própria comunidade. Aí sim começa a história. Bom, é fácil vocês encontrarem através... tem na página do Facebook, tá? no Facebook, pode uns pegar todos os links de compra. Seja para o livro, seja para o e-book, ou mesmo pra você conhecer a aventura por outro idioma, também tem o e-book no inglês. É isso aí, legal, gente. É isso aí, legal, gente. Não sei o que são sentidos lá. O livro de gravidade é o livro de gravidade, né? O que a gente tem aqui no Brasil e tem um treinamento muito bonito. Não deixe de comprar. Ninguém. A gente tem aqui, em 2020. Tchau, gente. Obrigado.